Olá, estamos de volta mais uma vez, quase 11 horas da manhã, segundo dia da Rural Show Internacional, estamos transmitindo pelo Giparana Notícias e mais 18 sites, programação nesse momento ao vivo, né? Mais uma vez conversando com os atores que fazem desta Rural Show uma das maiores da região norte brasileira e agora nós estamos e vamos conversar agora com a doutora Marcela Martavelli, zootecnista, ela saiu da palestra agora, teve uma palestra agora, aliás, agora de manhã muitas palestras aqui no auditório, palestras de pesquisadores da Embrapa e ela acabou de sair da palestra e veio aqui para conversar com a gente, falar sobre a palestra que ela acabou de finalizar, ações de pesquisa e inovação para pesca e aquicultura. Bom dia, Marcela. Oi, bom dia, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, é um prazer falar com você. Vamos então falar o que aconteceu aí, quais são as ações de pesquisa e inovação que serão importantes para a Rondônia, para o pescado de Rondônia, para o peixe de Rondônia. Então, as duas pesquisas que eu gostaria de destacar, principalmente a pesquisa com salmonela, nós aprovamos um projeto para resolver o problema da salmonela, que é um gargalo da cadeia produtiva do tambaqui, a gente já é demandado com isso há anos e a gente conseguiu o recurso de um projeto para reduzir a incidência de salmonela, principalmente ali na fase do entreposto de pescado. Então, os peixes vão ser lavados ali durante o processamento de pescado e isso vai com ozônio, com nanoboles, isso vai retirar parte da salmonela. E aí com isso a gente consegue exportar esse produto, quem sabe um dia. pedido. Você fala em salmonela, para quem é técnico, entende dessa questão aí da pesca e da aquicultura, mas para quem é leigo do assunto salmonela aí, está assistindo agora para entender isso? É um probleminha que causa, é um probleminha para o consumidor que come esse peixe, né? Ele come esse peixe, vai ter problemas intestinais, aí fica muito ruim, complicado, aí às vezes a pessoa, ah não, estou com esse problema por conta do pescado, então a gente precisa melhorar nosso manejo, né? Antes não é só no entreposto. O produtor tem sim ferramentas de manejo para reduzir também a contaminação por salmonela e a gente está aí fazendo a nossa parte, né? Também transferindo conhecimentos para ajudar esse produtor, informações para esse produtor reduzir também a contaminação de salmonela. Hoje o que acontece? No momento da despesca, esses peixes, eles vão para sacos, né? De normalmente de rafi, saco de rafi é o saco de ração. E aí eles ficam ali soltando, né? Conteúdo do trato intestinal, uns sobre os outros, então assim, isso é um manejo que a gente precisa analisar, né? Uma coisa simples que pode ser feita é deixar, vai despescar o peixe hoje? Vamos deixar esse peixe em jejum, que com certeza vai reduzir bastante esse tipo de contaminação. Eu vejo que é uma questão muito de informação mesmo, né? De conversar com o produtor, de orientação. É um trabalho que inclusive faz parte dessa palestra aqui que certamente foi feita para empresários desse setor. Sim, empresários que queiram apoiar a Embrapa para a gente sanar esse desafio junto, porque juntos nós somos mais fortes, né? Nós e os nossos parceiros, nós e os produtores, né? Para fazer a cadeia de Rondônia cada vez mais produtiva. A gente viu, até conversava um pouco mais cedo com a nossa gerente regional aqui da Embrapa e ela falava, a gente chegou a comentar aqui, do peixe de Rondônia que foi, ganhou alguma coisa, um concurso lá em Boston, se eu não estou enganado. O objetivo do Estado é, em algum momento, fazer com que esse peixe chegue na Europa, chegue nos Estados Unidos. Com certeza. E isso passa por esse trabalho de pesquisa aí, né? Sim, nós estamos trabalhando para isso, tanto que a gente está trabalhando... Uma das coisas que eu apresentei foi a produção de monossexo de tambaqui. Porque, assim, não falando muito da tilápia, mas, assim, a tilápia, o que existe? Um processo de masculinização, porque os machos produzem mais. No tambaqui, quem produz mais é a fêmea. Então, nós já temos um protocolo de feminilização das fêmeas, um protocolo de indução hormonal, né? Para essas fêmeas, para elas ganharem mais peso, né? Para transformar os lotes todos em fêmea. Mas a gente também está pensando nessa exportação, e a gente tem uma ação de pesquisa para produzir fêmeas sem hormônio. Então, a produção de fêmeas sem hormônio, nós vamos conseguir colocar o nosso peixe, colocar o peixe de Rondônia na Europa. O que significa isso, assim? Por que eu estou falando da Europa? A Europa não gosta desse negócio de hormônio. Nos Estados Unidos, eles aceitam. Então, assim, por exemplo, a tilápia é exportada muito para lá. Agora, a Europa, ela tem uma série de restrições com relação a isso. E a gente já está pensando em como fazer o peixe, o tambaqui, cada vez mais competitivo. E com certeza isso vai contribuir muito com o pessoal de Rondônia, porque aqui é a região que mais produz tambaqui no Brasil. Você falava, você é da Embrapa Pesca, lá de Tocantins, mas você falou que já veio várias vezes em Rondônia, tem trabalho aqui. Isso mostra, como você falou, a importância do futuro do pescado. A importância do Estado. O Estado, nesse contexto aí. É, a importância do Estado para a produção de tambaqui para o Brasil. Esse Estado manda peixe para o Brasil. Então, é importante que a Embrapa esteja junto, que a Embrapa esteja próxima, para a gente cada vez melhorar essas coisas. Esse pescado, né? Uma coisa muito importante que a cadeia tem feito é divulgado o pescado, né? Com esses festivais de tambaqui. Isso é excelente. Nós precisamos divulgar o tambaqui. O tambaqui é o carro-chefe da Embrapa Pesca e Aquicultura. É a espécie que nós trabalhamos melhoramento, que nós pensamos fazer edição genômica. É a espécie que nós apostamos. Trabalhamos com outras espécies também, mas o nosso carro-chefe é o tambaqui. Legal, é muita coisa, né? Tem uma série de ações aí, técnicas, né? E tecnologia envolvida no pescado, que realmente chama muita atenção. Aqui em Rondônia, como é que tem sido, você falou da vinda várias vezes aqui, o trabalho é feito aonde? Em Porto Velho? Em quais outros municípios essas ações têm acontecido? A gente tem, a gente tinha um projeto grande que chamava Projeto Integrado da Amazônia. Então, ele visava transferir, apresentar aos produtores ações de boas práticas de produção. Então, boas práticas de produção em viveiros escavados. Como o produtor pode aumentar a sua produção com o mesmo número de viveiros. A gente fez um curso aqui, eu acho que tem uns, acho que foi, tem três anos, de intensificação de produção de tambaqui. A gente transferiu essa tecnologia para a Emater, que aliás, um órgão de referência aqui no estado de Rondônia é a Emater. Que órgão excelente, né? É parceiro, né? Tem parceria com vocês? Sempre, parceiro em todas as ações e que trabalha o exemplar, né? Eu viajo o Brasil transferindo tecnologias e eu sempre cito o exemplo da Emater Rondônia. Como que faz um trabalho excelente para o produtor rural. Como tem essa... Eu estou lá embaixo no estande da SEAGRE, junto com um colega da Emater. Fazendo transferência de tecnologia. Eu acho que é assim que a gente tem que caminhar, juntos. Só voltar aqui um pouquinho, doutora Marcela. A gente falando aqui dessas questões de pesquisa. Uma coisa que você comentou antes, antes da gente entrar aqui no ar. Que é a questão da espinha, espinha do... Exatamente, exatamente. Como é que é em Y, né? Eu entendi. O tambaqui, ele tem uma questão, que é espinha em Y. Aí existe várias questões de mercado. Tem gente que não gosta de espinha em Y. Também lá no processo de processamento, lá no processamento de pescado. Assim, se a gente retirasse essa espinha, o tambaqui ganharia esse mercado. Ou ganharia, ou seria competitivo nesse mercado. Porque a xilapa não tem espinha. Mas isso é realmente possível? É possível. A gente foi demandado em relação a isso. Em 2020, foi lançada uma tecnologia chamada edição genômica. Com a descoberta de uma nuclease por duas pesquisadoras. Essas duas pesquisadoras ganharam o prêmio Nobel de Química. E aí os nossos pesquisadores, eles foram atrás de descobrir como que faz essa edição genômica. E trouxemos para o Tocantins. Com o recurso de emenda parlamentar, a gente comprou todo o equipamento para fazer o processo de edição. Está tudo pronto. Agora nós estamos em busca de um recurso de custeio para poder resolver esse problema. E isso é possível a longo prazo, a médio prazo? É, olha, pode demorar em torno aí do quê? De uns seis anos. Por quê? Se fosse tilápia, demoraria dois. Mas tambaqui, ele vai demorar seis. Porque o intervalo de gerações dele é maior. Entendeu? A tilápia, sete meses, ela está reproduzindo. O tambaqui vai o quê? Dois anos e meio, três. Então, infelizmente, a gente precisa esperar. Então, a gente tem pressa também. Por isso que a gente está em busca de parceiros. Para a gente resolver esse problema cada vez, um pouco antes do que a gente espera, né? Tá certo. Doutora Marcela, foi um prazer conversar com você. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar em outros momentos, né? Porque um projeto igual esse que você acabou de citar aqui, até o projeto acontecer, mas ainda vai demorar. Eu não sei se estarei aqui na décima primeira. Não sei. Mas se estiver aqui, e se você também vier para a décima primeira, ano que vem aqui, certamente já vai ter mais novidades, né? É. A gente pode voltar a tocar nesse assunto. É. Se fosse esperar... Se a gente fosse esperar por melhoramento, nós esperaríamos 30 anos. 30 anos. O que são 6 anos. Pois é. Então, a ciência evoluiu muito. Mas uma coisa. Os produtores, eles estão receptivos a essas... Eles estão entendendo a importância disso? Eles estão conseguindo entender essa cultura que pode mudar? Nós estamos apresentando... A gente, ó... Foi descoberto em 2020, né? Nós... Aí, a gente foi... Nossos pesquisadores foram se capacitar. E a partir... Desde o ano passado que a gente está apresentando essa tecnologia como solução para determinados problemas. Breve, essa tecnologia de edição genômica, ela vai ser solução para problemas de sanidade. Peixes que... Assim, a gente... E editar um gene que confira a ausência de doenças. Entendeu? Por exemplo, isso com o camarão que sofre com mancha branca. Isso ia ser revolucionado. Entendeu? Lógico. Tudo tem os prós e os contras, né? A gente já sabe o que que acontece. Às vezes, a edição genômica, ela pode ir para um outro canto do DNA que a gente não quer. Mas, assim, de forma geral, os resultados são muito positivos. E é importante destacar aqui, para finalizar, né? Que a Embrapa está em busca de resolver os problemas de produção. A gente é focado nisso e de trazer respostas aos produtores. E eu vou ficar aqui no estande da SEAGRE, que me trouxe aqui para a feira, né? Vou ficar aqui até sábado. Se as pessoas quiserem conversar mais a respeito, eu estou à disposição. Tá bom? Tá certo. Obrigado, doutora Marcela Mataveli. Zootecnista da Embrapa Pesca e Agricultura. Ela é lá de Tocantins. Está aqui na feira. Acabou de falar. Se quiser conversar com ela, ela vai estar lá no estande até sábado. Até sexta, né? Até sábado. Até sábado. Para trocar ideias, experiências, conversar. Principalmente sobre esse que é um dos grandes mercados que, certamente, Rondônia tem nas mãos aí, né? Com tecnologia, com investimentos, com ciência, né? Isso é importantíssimo, né? Beleza. Nós conversamos, então, com a doutora Marcela. A gente volta daqui a pouco. É só o segundo dia da 10ª Rural Show Internacional. A gente volta daqui a pouco.